Conta com o Bruce Lee Bom, isso aqui que eu vou contar agora É uma coisa que você A maioria não vai acreditar, mas é verdade Eu estive lá e vê Nós estamos em Minas, no interior de Minas Num lugar pequenininho Onde tem muita pobreza E lá nessa família Tem um menino que recebeu O apelido das pessoas da idade dele Desde pequenininho Por causa do jeito dele Como é o nome dele e o apelido dele Galinha tonta Galinha tonta Entre os coleguinhas da rua Ele é conhecido como galinha tonta Por quê? Porque ele vacila Ele não sabe responder direto Quando entra na brincadeira ele se perde Ele esquece o que ele tinha falado Muito pobre, absolutamente muito pobre Então, normalmente Ele e os irmãos dele Que eram igualmente muito pobres Quando terminava o dia que eles faziam Eles iam nas casas das pessoas Que tinham casas Para pedir um pouquinho de comida E assim é que ele vivia Esse menino Até que um dia ele estava Assim, no fundo de uma casa Onde a empregada tinha dado Um pratinho para ele de comida Ele estava comendo Nisso a dona da casa entrou E viu o menino sentado lá Chutou o prato dele Chutou, jogou no chão Não quero esse moleque aqui Que coisa Já disse que não pode Ele ficou tão impressionado Que ele saiu correndo para casa Desesperado Entrou em casa Na casa dele chorando Chorando Foi dormir Solução No dia seguinte de manhã No dia seguinte de manhã Quando ele começou a conversar com a mãe Ele disse Os três meninos vieram falar comigo Aí ele disse Como meu filho? Como os três meninos? Os três meninos No sonho Eles falaram comigo Mas quem são esses três meninos? Não Eles falavam Aí de tanto ele falar O que os meninos estavam falando No sonho Ela acabou descobrindo Que um falava inglês Que o outro menino falava japonês E que o outro menino falava alemão Esse menino era analfabeto Analfabeto Não se assuste não Porque isso é absolutamente verdade Estou aqui pasmo Só vendo onde é que vai essa história A história foi não crescendo Ele todo dia de manhã Contava um pouco mais As histórias dos meninos Para a mãe dele Em japonês Em inglês E alemão Ele não sabia Que estava falando em inglês Japones e alemão Essa história se espalhou pelo bairro A mãe ficou assustada Com o que estava acontecendo E foi procurar Na igreja Um padre daquela região Foi lá e contou para o padre Levando o menino Olha esse menino está falando Acho que ele está possuído Pelo demo e tal Mas falando como? Ele fala umas coisas estrangeiras E tal Umas coisas que eu não conheço Uma língua que eu não conheço E ele conta histórias Diz que são histórias Que os meninos contaram para ele O padre Esse padre Era alemão Esse padre era alemão Sim Aí o padre falou com o menino alemão E o menino respondeu Aí ele virou para a mãe do menino Ele está falando alemão Como alemão? Ela está falando alemão O tempo foi passando E esse menino Que não sabia escrever Começou a escrever Na parede do muro Da casa dele Que era uma casinha bem pobre Nos três idiomas Em japonês Em alemão E em inglês E assim ele foi vivendo Foi vivendo Ninguém entendia o que explicar Eu soube dessa história Fui até lá Tudo isso eu estou contando Porque eu estive lá Eu conversei com ele Ele aprendeu a escrever Ele chegou a aprender a escrever Ele gostaria de escrever Mas ele não tinha lápis Nem papel Eu saí pela cidade Em busca de lápis e papel Para dar para ele E ele começou a escrever E ele escrevia em inglês Ele escrevia em alemão E ele escrevia Era uma coisa Você viu ele escrevendo? Eu vi ele escrevendo Eu vi ele escrevendo Aí eu fiz mais ainda Eu disse assim Vamos até São Paulo Você topa eu te levar Até São Paulo Porque já que você fala japonês Você aprendeu japonês Você levou ele na liberdade Na liberdade Eu soltei o maluco lá Os japoneses diziam para ele É, tem umas coisas Bem erradas assim Mas ele está falando japonês Ele fala japonês Depois eu ainda propus Olha o pessoal Na minha chefia Se a gente não levasse Para algum médico Acabou não largando Ele ficou lá por lá e tal Mas tudo isso Olha, não é mentira Eu vi Ele falava japonês Lá entre os japoneses Tinha cinema Ele entrava Falava com as pessoas E traduzia para mim O que ele falou Aí ele dizia certo Era um português Era que nem eu falasse Um português errado Sim Que o padre tinha dito Ele fala alemão Alemão é errado Mas o que ele está falando É alemão Vai entender Vai entender Isso menino É assim Meninos eu vi Não é mentira Isso é verdade Sério? Sério, né? Que estranho, né? Ele começou a Disse que o menino Os meninos Os meninos voltaram A falar comigo, minha mãe Hoje o japonês Me falou o seguinte Ele falava uma frase Em japonês No outro dia falava Em uma sala em inglês Nossa Olha, existe mais coisas Entre o céu e a terra Do que supõe A nossa filosofia Caramba Você precisa voltar lá Um dia para ver Se ele está lá Com o Bruce Lee Até sexta Boa mistério Esse aí, hein? Puxa vida Eu fiquei aqui Estou pensando Estou pensando Até agora Vamos lá Vamos ver Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau